Já um recado agora, Neto, porque o SEMAI vai executar a terceira etapa de obras de ampliação do Reservatório Marechal. O Serviço Municipal de Água e Esgoto executa na próxima terça-feira, amanhã dia 2, dia 6 do 2, a terceira etapa de obras da ampliação e melhorias na Casa de Bombas do Reservatório Marechal, localizado na Rua Marechal Deodoro, no bairro Alto. Nesta fase serão trocados tubos e conexões antigas e já comprometidos pelo tempo de uso, que vão ser substituídos por materiais novos. As obras tiveram início em setembro do ano passado e vão dar mais segurança ao sistema instalado, diminuindo significativamente a possibilidade de problemas elétricos na unidade. Além disso, vai aumentar a capacidade de bombeamento do sistema em mais 100 litros por segundo, atendendo a crescente demanda da região abastecida pela unidade. Nesta terceira etapa, será feita a troca de tubulação e conexões de chapa de aço, a interligação de dois novos conjuntos na estação elevatória na Casa de Bombas. Por conta da manutenção, o abastecimento de água terá de ser interrompido, dia 6 do 2, na terça-feira, das 7h30 às 13h30, nas seguintes regiões. São Judas, Agronomia, Vila Independência, Morumbi, Piracicamirim, Pompeia, Dois Córregos, Secap, Jardim São Francisco, Santa Rita, Taquarau, Conceição, Cidade Judiciária e Proximidades. Durante o período de interrupção, poderá ocorrer falta de água nas residências que não possuem caixa d'água. O SEMAI recomenda que os moradores economizem a água por conta da oscilação no abastecimento. Após a conclusão dos trabalhos, o bombeamento será retomado e a normalização do abastecimento acontecerá de forma gradativa. A normalização completa está prevista para o período da tarde. Então, recados, vamos ficar atentos, né? O troca de equipamento, provável falta de água, então, para esses bairros que a Maria destacou, tá bom?